Mas vocês são muito famosos na internet para vídeos bizarros, doidos, pessoas fazendo coisas doidas. Tem vários canais ou páreos que olham a Rússia. Sim, sim, coisas que acontecem só na Rússia, tem Twitter sobre isso, tem vídeos, é verdade. Como a gente deve começar o vídeo? Eu acho você falando, né? Ah, guerra, antes de assuntos de vídeo, tem que representar, na verdade, todos os nós. Mas eles devem te conhecer se ele está aqui. Não, mas tem pessoas que... Ah, você não. É confuso. É confuso. Mas acho que agora você é muito famoso no Brasil, Olga. Oi, quem vai falar isso para mim? Sim? Não, você é muito famoso, estou vendo todos os podcasts, é Olga lá, tipo, na capa. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rússia que estuda português, mas... Hoje eu não estou sozinha. Olha aqui. Olha aqui, por favor. Tudo bem, Olga? Tudo bom, Tim? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado para você, que você achou um tempinho para mim, porque eu sei que tantas vezes você já saiu, voltou para o Brasil e não é sempre tão fácil para pegar você, para ter um tempinho com você. É um grande prazer estar aqui com o seu ilustre canal, que é o maior canal de curso no Brasil. Muito interessante saber sua perspectiva. Eu sempre assisto seus vídeos, é muito interessante suas perspectivas. E para mim também, como que a vista de alguém dos Estados Unidos para o Brasil é claramente super diferente de mim. E exatamente por isso, eu queria hoje gravar esse vídeo com você sobre como o Brasil mudou esse homem para sempre. Mudou muito. Mudou muito. Porque eu já fiz um vídeo para o meu canal falando como o Brasil me mudou para... Me dou? Mudou? Como o Brasil me mudou para sempre e agora eu estou curiosa de descobrir a experiência dos outros gringos sobre a sua vida no Brasil, como que foi tudo. Então conte tudo. Não esconde nada. Não esconde nada. Nem meu irmão que está trabalhando lá atrás. Não esconde seu irmão. Tá bom, não vou esconder nada. Eu acho que o Brasil é uma cultura tão forte que se você realmente mergulha na cultura brasileira, não tem como não mudar você. É sim. É uma cultura forte. Imagina a Rússia também uma cultura forte. Estados Unidos é uma cultura forte, mas eu acho que também tem muito grupo de imigrantes que chega lá e não muda tanto a cultura. Eles criam meio comunidades brasileiras, outras comunidades latinas. Então não sei se é igual para quem mudou para os Estados Unidos, vocês podem me contar. Mas acho que a primeira coisa, o brasileiro é muito carinhoso e expressivo com as emoções. Os Estados Unidos só estou mais, tipo, não fechado. Eu não gosto de falar fechado, mas... Calmo, tipo, mas... Eu não vou, tipo, abraçar todo mundo que eu conheço. Eu estou na família da minha namorada. Cada dia que eles acordam, todo mundo dá beijo no rosto de todo mundo. Cada dia de manhã? Cada dia de manhã. É o máximo que eu vou fazer com a minha família. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai tomar no ****. Então, agora, se eu não faço isso, as pessoas vão achar que eu sou rude e eu sou grosso. Então, você me viu faz cinco minutos. Mas você tem que realmente cumprimentar com muito entusiasmo. Você sentiu isso? Aham. Não é, tipo, vibe, carinho, isso. Para a pessoa se sentir já à vontade quando chegou na casa mesmo. E vocês dão um beijo no rosto quando cumprimentam na Rússia? É muito diferente, depende da região da Rússia. No Brasil tem um lugar que é um beijo no rosto, tem um lugar que é dois beijos, tem um lugar que é três. Isso eu não aprendi ainda. Eu só sei que carioca dá dois. Confusão dos beijos. É, carioca dá dois no rosto, então não dá para saber se é carioca. Eu acho que... Não sei quem faz três. Eu acho muito trabalho. Imagina, você está saindo de um lugar, você tem que dar três no bochecho de... Cada um. Dez pessoas. E quando você chega, você tem que cumprimentar com beijo. E quando você sai, você também precisa cumprimentar com beijo. Imagina, se você só passa cinco minutos na mesa, você... Metade do tempo era só cumprimentar. Metade do tempo no bar, você está beijando com umas pessoas que você está vendo pela primeira vez. Na vida, pode ser. Exatamente. E se você acha difícil sair de uma festa brasileira, eu acho muito difícil. Eu preciso ir... Não, não. Precisa ficar. A gente vai pedir mais um brigadeiro. Então... Não... Mais uma saideira. Mais uma saideira. Eu preciso inventar desculpas para sair. O mais fácil, isso é muito grosso no Brasil. Mal visto. É saída francesa. Você se chama de saída francesa também? A gente em inglês faz irish goodbye. Saída irlandesa. A gente chama saída inglesa. Inglesa. Então todo mundo tem um povo que você acha mais grosso, né? Também para fazer o marcar... Você não pode falar não. Eu acho que... Eu sei que na minha experiência com russos, eles são bem diretos. Sim. Como que as coisas... Se eles não... Se eles não... Eu não vou. Porque eu não quero. Eu não gosto de você. Antes do Brasil. Você falava mais direito. Como que foram as suas respostas? Eu acho que eu falava mais direito. Agora não dá para... Muitas pessoas não aceitam um no cru e bruto. Isso é um no mais suave. Tipo, ah... Eu vou ver. Vou ver. Eu te aviso. Hoje está complicado mesmo. Isso, né? Isso é minha coisa preferida. É. Quando eu estou perdida. Quando eu não entendi exatamente o português da pessoa. Quando você realmente não sabe o que responder. É até complicado, né? É complicado. É complicado. Ou eu só falo com os Ubers. Eu só falo é. É. Eles estão falando uma coisa que eu não entendo. Às vezes contando sobre a vida deles. Eu não tenho resposta. É. E eu fico confusa e falo geralmente... Interessante, né? Interessante. Que nem o cachorro morreu. Não, não. Não é interessante. Você... Já há quanto tempo no Brasil? Suos relacionamentos com o Brasil? Eu acho que há uns 5 anos em total. É muita. É muita. Comparar comigo é duas vezes menor. Eu... Quase 3 anos e pouco. Eu saí para a Rússia. Voltei. Então a gente pode dizer que 3 anos e pouco. Mas você mora aqui? Ou você tipo... Agora não. Agora tipo... A gente pode dizer que morro. Mas eu tinha... Eu não cheguei no Brasil já com uma experiência com português. Português... Você fala muito bem. Eu acho que... Nós dois temos sotaques. Mas sotaques diferentes. Sim. Por causa da língua materna. Sim. Eu assisti seus vídeos e vi esses sotaques. Às vezes aparece alguma coisa assim. Bem raro. Mas sotaques. Está sendo zoado por uma russa. As pessoas me falam que você é gaúcha. Por que você acha que eu sou o Rio Grande do Sul? Você acha que eu sou... Isso é melhor que pó. Pó tenta fazer um gaúcha e não... Então eu acho que essa coisa de carinho. Brasileiros são muito... Um povo muito carinhoso. E às vezes eles acham que a gente são frios. Mas são o costume de mostrar nosso carinho nessa forma. Fisicamente. E às vezes a gente são mais diretas. Então agora eu sou mais carinhoso nesse sentido. Também um pouco menos direta. Que eu não gosto de ser. Eu gosto de ser direto também. Porque eu não gosto de enrolar pessoas. Fala que eu vou e não vou. Sim. É complicado. Eu também não quero enrolar de um lado ou de outro. Não quero ofender. E você sempre... É uma... É uma... Balança. Tem que ter que balançar. Tem que ter... Próxima coisa. Que mudou em você? Que mudou? Eu acho que agora eu valorizo muito o almoço. Vocês não têm almoço nos Estados Unidos? A gente até tem, mas... A gente até tem, né? A gente até tem, né? Eu nunca... Estava nos Estados Unidos, então eu não sei. Especialmente nas grandes cidades. As pessoas são muito trabalhador. Eles vão... Eles pegam uma lanche, não comida. Eles voltam para o escritório e comer a lanche em frente de computador. Aqui... É hora de... Relaxar. Tomar uma pausa dentro do dia. E eles falam comida de verdade. Sim. Eles vão comer arroz, feijão, vinagrete... Saladinha com alguma coisa. Talvez self-service. Que você... Só coloca mais e mais comida. Então... Realmente agora, tipo... Eu sei que o almoço é o mais importante. E eu vou... Tipo... Esse é um pausa do meu dia. Estou trabalhando uma hora e meia para almoçar e não quero ouvir nada de trabalho. Mas também a nossa refeição mais importante é jantar. Eu percebi que no Brasil um pouco tem mais assento para almoço do que para o jantar. Almoço aqui é tipo religião. Sim, sim. Você tem umas tradições e você não pode desviar disso. Eu aprendi isso quando eu trabalhei aqui no escritório com um monte de brasileiros, gringos também. E eu vou sempre lembrar disso, que quando chegou a hora de almoço, tipo meia-dia, uma hora, alguma... Não me importa nada. Qualquer assunto a gente vai resolver depois. A comida é tipo... Uma coisa sagrada. Sagrada. Sim. Mas me salvem muitas vezes. Ah, eu vou pular almoço hoje porque tem algumas reuniões. Vocês não tem algum alto nível de gastrite ou alguma coisa assim nos Estados Unidos? Eu acho que... É importante, né? Para comer bem. Eu acho que as pessoas são muito estressadas. Mas em São Paulo também o povo é muito estressado. São Paulo e Coríntia. Se você vai para o Nordeste, as pessoas são um pouco mais relaxadas. Até o interior. Se você vai para o interior... Até o interior de São Paulo. Uma hora, meia hora de São Paulo e já... A vida é diferente, a estilo de vida. Eu gosto muito das cidades do interior porque você nem precisa celular. Você só tem três lugares que as pessoas podem ser o bar, a igreja, a praça, a casa da sogra. Você só... Ah, vou buscando ele e tipo buzinando e seu amigo aparece. Outra coisa que eu mudei... Não sei como está na Rússia, mas a gente não usa tanto o Whatsapp. Aqui é tipo outra coisa sagrada o Whatsapp. O Brasil tem uma cultura de Whatsapp. Tipo, grupo de família mandando áudio, figurinhas. As pessoas falam assim, como eles vivem sem figurinha? Como vocês comunicam? Bom dia no Whatsapp! Ah, tipo, as pessoas estavam comunicando antes de figurinha, né? Eu até lembro que eu me surpreendi que pelo Whatsapp os brasileiros fazem tudo. Tudo. Tipo, agendamento para cortar cabelos. Condutor agendamento. Até para pagar alguns impostos ou taxas também tem a pessoa fazer isso pela Whatsapp. Não, na Rússia não existe nada assim. É. Pessoas fazem muito negócio pelo Whatsapp também. Então, se o Whatsapp cai, o Brasil para. O Brasil para. Não tem como funcionar sem o Whatsapp. Olá, Pele. King of football. Olá, Mark. King of football. Zap, zap. Eles usam Whatsapp na Rússia? Na Rússia, mais ou menos. Porque na Rússia tem Telegram. O Telegram foi inventado por um Russo. Então, o Telegram na Rússia é bem... Especialmente com os jovens. Acho que as pessoas que tem menos do que... Ai, 25 anos, 30, eles já até não tem Whatsapp no celular. Que tem menos do que 30, 25 anos, sim. Tem muitas pessoas que só tem iPhone nos Estados Unidos. Então, tudo é iMessage. A gente tem China do lado. Então, a gente tem... Huawei, Xiaomi, isso, isso. Bem barato. Então, na Rússia... Eu não conheço ninguém nos Estados Unidos que tem um... Um celular chinês. Não sei nem dizer o nome. iPhone e Samsung. Mas... Homem? Não, a gente nem tem, acho. Próxima, eu vou colar. O que me mudou? A gente vai voltar depois dos nossos problemas técnicos. Seca a roupa no verão. Agora eu estou curiosa sobre os Estados Unidos. O que vocês fazem lá? Vocês não secam a roupa no verão? Não. A gente... É muito rápido. Antigamente, a gente tinha o clothespin. Eles têm aquela corda que seca a roupa. Mas quase todo mundo usa a máquina de secador. Então, agora eu estou aprendendo. Tipo, pendurar. Tudo. Mas é muito bom. Porque você está salvando energia. É consumo consciente. É bem bom para a natureza. Eu mudei para melhor. Então, agora secando. E agora eu lavo roupa na pia. Lava roupa na pia. Tem aquele... Aquele... Ponto de pia que eu faço. E também aqui tem os... O próximo vídeo eu quero ver como o time está arrumando a roupa e a casa com esses todos os movimentos. Eu não estou muito bom demais. Na Rússia vocês têm esses varal? Sim. Não é muito frio? Como você vai secar a roupa? Depende da estação. Ou a roupa no inverno. Isso é uma das coisas mais sensantes na Rússia. Geralmente eu estou secando só no verão. No inverno, primavera, autônomo. Mas quando chega a temperatura negativa... Não todos. Mas tem pessoas que ainda secam fora da casa. Você pega a roupa de sacada para dentro. E você pode matar alguém como... Parece uma cerveja trincando. Sim, sim, sim. E como vocês saem da casa? Eu vi que... No inverno? Depende da região. Porque onde eu moro, na Rússia Central, em Moscou, lá no inverno não é extremamente frio. Tipo, pode ser 20 graus negativos. E pode ser uma semaninha só, alguns três dias. E não sempre. Que pode ser 23, 25. Ah, suave. Que negativo. Nada demais. Mas você sabe, a Rússia não é país traficado. A gente tem árvores secos e as casas preparadas. É tudo bem diferente. Mas tinha uma coisa que eles erram sobre a Rússia. Porque imagina que lá no sul, no Cáucas... Não é frio. Tem regiões da Rússia onde não neva. Ou neva e isso é algo tipo... Ah, vai tirar votos finalmente. A gente tem neve. A gente também é a Rússia com neve. Mas, Yakutsk aqui tá chegando. Sim, lá tudo é coisa séria. Mas lá moram as pessoas absolutamente de outro tipo. Eles são tipo asiáticos, de verdade. Eles nasceram lá. Eles... Pra eles... Parece que até melhor as temperaturas assim. Próxima coisa que o Brasil me mudou. Eu acho que falando português... Você tem uma nova personalidade. Você acha que a sua personalidade muda? Eu acho que a minha muda. Eu acho sim. E como muda a sua? Português é bom pra mostrar seu afeito. Pra falar de natureza. Pra falar sobre coisas bonitas. Inglês é mais... Racional. Business. Business. Racional. Por isso eles usam tantas palavras em inglês no negócio. Feedback. Ah, sim. Brinfe. Porque é bem direto. É bem prático. Minting. Eu acho inglês bem prático. Eu gosto de me expressar em inglês pra ser direto ou prática. Eu também falo melhor em inglês do que em português. Então... Meu rumor é um pouco mais... Tipo... Eu sei que vocês entendem o que a gente quer dizer. Em português meu rumor é tipo... Talvez vai dar certo. Mas... Em inglês eu... Claro que sinto mais confortável falando. Mas em português agora eu estou suave. Mas... Às vezes eu faço uma coisa que eu acho muito engraçado. Ele só dá uma risada porque eu falo uma coisa meio errada. Pau de queijo. O gringo fala pau de queijo. Não. Eu falo uma coisa muito inteligente e importante. Antes disso. Pau de queijo, né? Você gosta de pau de queijo, hein gringo? Em português também eu consigo falar mais coisas tipo... Fofos e... De amor. De amor. Que eu não consigo falar. Que não sai tão fácil em inglês. Isso... Isso é bom. Por isso você deve aprender outros idiomas. Isso é muito legal. Eu concordo. Eu sinto a mesma coisa. A gente morre de curiosidade para saber alguma coisa mais que mudou em você. Que mudou. Agora eu sempre saio com protetor solar. Porque é realmente preciso. Eu acho que nos Estados Unidos como não é sempre sol. Pessoas gostam de sentir no sol. Você queima no sol? Não. Muita. Não? Um pouco, mas não é muito, né? Depende do lugar. Se é virão brasileiro de verdade e eu fico no sol sem protetor solar. Camaral está na área. Esse Camaral sou eu. O que mais me mudou no Brasil? Eu... Verdade, né? Eu acho que agora eu consigo enxergar meu país bem diferente. Nos lados positivo e negativo. Porque eu acho que você não conhece seu país até você mora em outro país. Ah! E mais claro, mais subjetivo. É, mais claro. Tem coisas que eu acho ruim que meu país faz. Mas também eu acho muitas coisas boas. Muita estrutura, muita nossa história. Que é bom. Então você pode ver os dois lados. E você tem um pouco mais de perspectiva. Porque quando eu só morava nos Estados Unidos, eu sou... Tudo de bom, parece, né? Tudo natural, porque você mora toda a sua vida, assim. É, mas também. Pessoas sempre reclamam do próprio país. Esse... Esse é verdade. Esse é verdade. Qualquer país. Fica ouvindo as coisas negativas. Então, muitos brasileiros falam mal do Brasil. Mas quando eles saem, a primeira coisa, eles vão achar um restaurante brasileiro. Achar um samba, fazer um caipirinha, falar no WhatsApp com a família e amigos lá. Então, realmente, você vai sentir falta, saudades quando você vai embora. Puxa fazer uma pergunta? Claro. Esse ponto bem interessante que você disse agora. Por exemplo, você já tem uma grande experiência fora dos Estados Unidos. Tem alguma coisa que é super normal lá, mas depois do Brasil você já é... Eu acho que aqui eles valorizam muito a família. Eles falam com a família todos os dias. Os brasileiros? Eles realmente mostram carinho. Eles não, tipo... Eles não dão aquele abraço frio. Se eles vão ver a mãe, mesmo se é... Elas estão seguidas têm um abraço frio? Às vezes um abraço frio. Dependendo do... Porque a gente tem... Que nem a Rússia. A gente tem várias etnias diferentes. Ah, não sei. Lá tem os latinos e italianos que já são meio parecidos aos brasileiros. Os brasileiros são latinos. Mas eles são um pouco mais calorosos. Mas também acho que eles brigam mais também. Entre famílias... Não, é claro. Tem que lembrar sempre sobre isso. Que as pessoas com um monte de emoções e calorosas, Eles são mais calorosos nas áreas diferentes. Você briga, mas eles brigam. Você ama, mas eles sabem. Bom, outra coisa que eu mudei. Não mudei sempre. Porque ainda tenho o hábito de ir pra Starbucks. E beber um cold brew. É um café muito forte, condensado e fria. Gelada. Você coloca gelo. Como gelo. É parecido com um café gelado. Só que a técnica é diferente. Eles fazem com uma... Drip, 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 drip. Gota, 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 gota. E fica bem condensado. Eu tomo isso. Mas eu também... Eu não dou pra ver. Eu tenho um jeito brasileiro de tomar... Beber café. Tomar café. Primeiro, o brasileiro toma café. Mesmo assim, a 40 graus. Eles querem um café quente. Eles usam café quente até pra esfriar. Eu tô quente. Eu preciso de um café. É doido. Quero café! Eu só aprendi a fazer. Aprendi a fazer. Você precisa de algum pano pra pegar essa xícara quente. É. Eles também fazem com o copo americano. Eu nunca pensei de colocar uma coisa quente. Isso eu ouvi. Isso sim. Uma coisa quente numa coisa de vidro. Mas eles falam. Copo que você não consegue... Que não tem como pegar. É. Como você... Pegador. Não como você fala. Pegador de copo americano. Tá pegando uma coisa quente. Mas eu aprendi a fazer. Eu aprendi a fazer. Esses todos os jeitos. Sobre... Café quente. No calor. Eu ouvi um monte de memes. Sobre isso também. E eu ouvi. Algumas vezes. Tipo. Você passando na rua. Calor pra copia. Calor pra copia. Não consegui. Nem resparei. Direito. E... Pessoas no boteco. Ai que bom. Agora refrescou. Quer falar palavras? Não. Quer café. É crise. É muito crise. Muita crise. Muita crise. Muita crise. Eu gosto de misturar inglês e português. As vezes. Brasileiros fazem muito isso. Sim. Já ouviram tipo. Deus me free. Não. Ai Deus me free. Próximo. Agora estou preparado. Pra todo tipo de clima. Porque o Brasil é clima não é de brincadeira. Especialmente aqui em São Paulo. Você pode chegar. É sol. É solzão. Você acha que vai ser o dia mais bonito da história. Da sua vida. Dez minutos depois. Eu lembrava quando. Pessoas meio. Como é. Foi uma dança. Eles. Tira. O guarda sol. Do mochila. Fazem. Eu tava. Por que ele está fazendo isso. E do nada. O mundo caiu. É por isso. Então você tem que preparar. Pra qualquer situação. Você tem que preparar. Pra borrachudo também. Pessoas. Tipo. Você tá bebendo muita cachaça. É. Mas não por causa disso. É borrachudo. Talvez. A coisa também. Que. Eu estou mais paciente com atrasos. Eu. Se a pessoa está atrasada. Bom. Eu aceito. É a vida. Você não pode cobrar todo mundo. Pra chegar no hora. Isso. No Brasil. Existe algum sentido. Do tempo. Diferente. Sim. Eu acho que sim. O tempo. Aqui. Na verdade. É diferente. Mas tem duas coisas. Em São Paulo. Eu tenho mais pacientes. Porque. Chegar em todos os cantos da cidade. É impossível. Sim. É muito grande a cidade. Então é difícil chegar. Tipo. Quanto e tanto. Mas eu também acho. O horário é importante. Mas eu tenho paciência. Eu. Eu. Desculpa. Sim. Isso é muito. Agora é muito balanceado. Nos Estados Unidos. As pessoas. Talvez elas são demais assim. Tudo na hora marcada. Eu não sei. Como é. Tempo. Estar na Rússia. Eu. Mais ou menos. Acho que. Como nos Estados Unidos. Na cidade. No capital. Ao menos. Em Moscou. Sim. Tudo. Na hora certa. No momento certo. A gente tem um monte. Dos aplicativos. Celulares. Para saber. Que hora. Você vai chegar. Se você vai agora mesmo. Acontece que. Se você atrasou. Pode ser. Você vai chegar. Já não vai ter pessoas. Não vai ter pessoas. Acontece isso. Tem algum. Parecido. Nesta sua. Eu acho. Pode acontecer. Tipo. Especialmente. No negócio. Você pode. Perder um cliente. Se você. Chega atrasado. Tem. Por exemplo. Grande diferença. Que eu. Também. Acostumei isso. No Brasil. Aquele negócio. Eventos. Aniversário. A rolê. Algo. Eu vou falar. Ah. Nossa. Nossa festa. Vai começar às oito. No Brasil. Basicamente. A festa não acaba. Sim. Festa não tem início. E não tem fim. No Brasil. Na Rússia. Se você vai atrasar. Você vai perder a comida. Porque as pessoas. Eu falo para você. Por exemplo. Aniversário. Às sete horas. Vem. Significa que. Às sete e meia. A gente vai começar a comer. E grande possibilidade. Tem que as pessoas. Vai comer tudo. Ou não sei o que. E se você vai chegar. Tipo. Uma hora depois. Vai faltar alguma coisa. Você vai perder. Tipo. Algo. E churrasco. Tem. Tem. Esses tipos de eventos. Mas. A gente tem só uma situação. Quando a gente faz isso. Em maio e julho. No Brasil. Realmente. As comidas. Tem um ritmo. Primeiro. Tem dois jeitos. Você pode começar com. O pior carne. Ou a melhor carne. Tem dois conceitos. Sim. Eu já tinha isso. Eu prefiro começar com a melhor. O pior. E já estou comendo. Eu vou. Achar alguém. Quem vai falar. Eu posso. O pior. Mas. Realmente. Eles cortam. E todo mundo. Ok. Você tipo. Fiscando. 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 Churrasco dos gringos. Sim. Um vídeo doido. Churrasco dos gringos. Queima uma casa. Churrasco das gringos. Por favor. Acho que isso. Como o Brasil. O Brasil me mudou. O mais ventreiro. Agora. Eu tenho. Menos medo. De arriscar. Quando eu estava. Estava. Estava mais nervoso. De arriscar. Conhecer. Novos lugares. Talvez. Eu não vou gostar. Talvez. Eu não vou. Me achar. Confortável. Mas agora. Você pode falar. Amanhã. Você quer. Para. Tipo. O Pantanal. Vamos. Então eu não tenho medo. De qualquer lugar. Eu sei que eu consigo chegar lá. Me virar. Fazer amigos. Fazer conteúdo legal. Então. O Brasil. Me mudou. Agora eu estou. Mochileiro. Aventureiro. Mas agora eu estou mais sossegado. Eu gosto disso. Eu podia. Eu acho que. Eu geralmente. Falo a mesma coisa. Que você fala. Mas em outras palavras. Agora. Depois da experiência no Brasil. Eu sinto que. Parei. Com o medo. E agora. Eu quero. Tipo. Provar tudo. Isso foi tão. Interessante. A conversão. No final. Até como. No filme. E agora. A gente vai viver. Logo. Uma vida. Grande. E cheia de aventuras. Obrigado. Você é uma poeta. Ainda não entendo. Eu. Tipo. O brasileiro. Eu entendo. O russo. Ainda não entendo. Eu não entendo. Eu sou a cabeça. Como pensa. Como vocês comportam. Para mim. É outra. É outra. Planeta. Muito obrigada. Gente. Por assistir esse vídeo. Foi um pouco. Bagunçado. Mas super interessante. Bagunça boa. Bagunça boa. Deixe likezinho. E vai para o canal do Tim. Sim. Eu quero te convidar para o podcast. Quando você toca. A gente vai ter conteúdo juntos. Mas. Muito obrigada. Eu queria agradeço. Muito obrigada gente. Pra vocês. Tchau. 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 Tchau.